Encerada a discussão, então, em votação. Agora é o momento de declarar o voto. Declarar o voto, Sr. Presidente. Para declarar o voto, a vereadora Gladys Prisso, em seguida a vereadora Tatiana. Sr. Presidente, a minha preocupação sempre foi a educação e sempre será até que não esteja totalmente adequada. Quero aqui também parabenizar a vereadora Andressa e dizer que vou votar favorável, até porque acredito que a educação infantil, ela não está contemplando as nossas crianças. Como exemplo, quero dar aqui para os colegas vereadores, aqui no Desvio Riz foi inaugurada uma escolinha infantil no final do ano. Porém, semana passada, nós estivemos lá e ela está com cadeado. Então, não sabemos o porquê, não está faltando vaga, a escolinha não foi aberta ainda. O que é? Eu recebo muitas solicitações e nós temos aqui no loteamento Santa Tereza uma escola pronta com um cadeado no portão. Então, quero dizer que vou votar favorável, que não está tudo bem na educação, não. Então, dizer aos colegas, inclusive para o vereador Renato, que eu gostaria de ter acesso às respostas que foram enviadas através da Grégora, que é uma pessoa que está sempre nos atendendo, que quero fazer inclusive um elogio. Mas dizer que a situação na educação não está tranquila, não. Era isso, Sr. Presidente. Para declarar voto...